Programa ADVJUS. Oferecimento. Qualicista Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234 2720. AARP. Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 39655158. Olá, meus amigos do ADVJUS. Estamos chegando com mais um programa inédito. Queremos mandar um abraço especial para você que nos acompanha através da TV. Das redes sociais, do Facebook e principalmente através do nosso site, o ADVJUS.net. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo o Dr. Marcelo Braguini. O Dr. Marcelo Braguini é meu colega advogado, mestre em Direito, professor universitário, junto à UNAERP e a Barão de Mauá. A nossa pauta de hoje, reforma trabalhista, possibilidade e necessidade efetivas. O ADVJUS está no ar. Fique aqui. Dr. Marcelo, muito obrigado pela sua presença comigo hoje aqui no programa, doutor. É um prazer estar aqui e poder esclarecer sobre assuntos tão importantes. Doutor, inicialmente a gente normalmente fala aqui com os colegas que vêm no programa e sobre projetos futuros. E eu estou sabendo aí que o senhor está se debruçando através de um projeto de um livro de Direito Trabalhista. É um projeto, doutor? É isso mesmo. Já há algum tempo a gente está aí na docência, junto com a advocacia trabalhista e achei que chegou o momento, com a motoridade próxima dos 40 anos, da gente ter uma obra aí no Direito do Trabalho, buscar conseguir a realização desse sonho. Certo. Doutor, o que é que motiva? Porque a advocacia, ela por si só, ela é desgastante, né? É uma atividade que às vezes ela nos consome. E a docência também precisa de uma dedicação. E o que é que motiva se debruçar assim para escrever um livro de um tema tão importante? É, não é fácil escrever, não é fácil, inclusive quando nós temos outras atividades, seja no escritório, seja na faculdade. Mas realmente, esse prazer, essa busca incessante por conhecer, por poder pesquisar, isso que nos leva à frente para tentar alcançar esses objetivos. É isso mesmo. Entrando um pouquinho aqui na nossa pauta, né, doutor? Doutor, quando se fala em reforma trabalhista, que é a pauta que a gente aqui está se propondo, né? A primeira coisa que vem em mente, principalmente da mídia aí, é se ela estimulará novos campos de trabalho. O que podemos falar nesse viés, doutor? Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito importante, acho que o direito do trabalho, a relação trabalhista, ela tem uma simbiose muito grande com a questão econômica. Nós estamos em um momento de crise econômica, talvez um momento de crise econômica tardio, né, porque o mundo teve a percepção dessa realidade, desse ciclo de queda econômica de 2008. Mas o que é muito importante é trazer, quando se fala em reforma trabalhista, quanto custo de mão de obra, quanto custo Brasil, que tanto se discutiu, é muito importante trazer qual é realmente o objetivo, ou o objetivo de se alcançar uma reforma completa. Doutor, nós vivemos um momento assim que a gente pode considerar que seja um momento oportuno, que a gente possa aí vislumbrar, quem sabe até aquela famosa vontade política, para trazer uma reforma que atenda aos anseios de todos? É, o grande problema da reforma trabalhista, eu vejo que o direito do trabalho hoje, ele caminha, nós estaríamos aí, ele nasce numa revolução, na primeira revolução industrial, estaríamos próximo da, estaríamos já na quarta revolução industrial. Então, não há como não buscar uma reforma. Acredito que o direito do trabalho deve buscar conciliar esses interesses que pareciam antagônicos, mas que devem convergir entre trabalhador e empregador. Todavia, eu entendo que essa reforma trabalhista, ela não pode ser vista de forma simplista, para que ela seja uma redução apenas dos direitos dos trabalhadores. Não é para ele. Há necessidade de uma adaptação da norma trabalhista, até porque nós já temos flexibilização do direito do trabalho desde 1966, durante o período militar. Então, isso já ocorre ao longo dos anos. Agora, tentar buscar como um efeito anticíclico dessa crise econômica somente na regulamentação trabalhista, eu acredito que pode ser uma medida falaciosa. Porque, na verdade, o que nós precisamos? Nós precisamos de uma reforma um pouco mais, um pouco maior. Porque, se eu tenho uma reforma trabalhista, se eu busco, ou seja, na terceirização, ou ampliar o âmbito de negociação coletiva, eu preciso falar também da necessidade de uma reforma institucional, através dos sindicatos. Ah, sem dúvida. Agora, em síntese, qual seria, talvez, o ponto central que a gente poderia ser exposto de uma reforma? Por que a gente pode focar, assim, ah, isso aqui seria um ponto fundamental? É, o ponto fundamental se diz o seguinte, a nossa legislação de 1945, ela é uma legislação pensada por um mundo industrial. Hoje nós temos a prestação de serviço, hoje nós temos o trabalho em nuvem, hoje nós temos a incógnita, por exemplo, do trabalho do Uber. Então, o Uber é uma revolução em que eu tenho a maior empresa de táxi do mundo sem táxi e sem taxista. Então, realmente, esse desemprego estrutural que decorre da tecnologia, ele é inegável. Então, eu não consigo, por regulamentação do Estado, evitar. Mas, como objetivo, é estabelecer um regramento mínimo, nós não temos como não ter um regramento mínimo do Estado, que possa se adaptar em qualquer tipo de setor, seja agricultura, seja indústria, seja prestação de serviço, e permitir que as demais regras possam decorrer através da interlocução direta entre trabalhador e empregador, por intermédio do sindicato. Por isso, é a razão que a gente sustenta da necessidade de uma reforma sindical junto com essa reforma trabalhista. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, voltamos já já. Aguarde, por favor. A Arp, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 39655158. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura, com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arca de Pani Filho 137-3234-2720. Espaço Omo. Zezinho Alfaiate. Confecção e aluguel de trajes. 32347544. Ok, estamos de volta então com o ADV Jus. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo o doutor Marcelo Braguinho. O doutor Marcelo é meu colega advogado e também mestre em direito. Doutor Marcelo, nós estamos falando, evidentemente, de uma pauta significativa, reforma trabalhista, a possibilidade e necessidade efetivas. O projeto da reforma já passou, inclusive, para a Câmara e está lá no Senado. Mas parece que o governo quer dar uma mexidinha lá. Isso mesmo. A questão básica da terceirização, que decorre desse projeto de lei que já foi aprovado e espera, estamos aí nesse compasso de espera com relação ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, porque será retomada todas as, não sei se todas, mas algumas das reformas ditas estruturais de que tanto o nosso país carece. Essa questão da terceirização, ela se apresenta como uma solução para todos os males, mas ela tem que ser analisada de uma forma um pouco menos apaixonada. Quando a gente fala em terceirização, a terceirização realmente é uma ferramenta que decorre dessa evolução e a necessidade da adaptação da empresa para o mundo de hoje. Então, hoje eu não tenho mais uma empresa hierarquizada, ela é horizontal às empresas hoje. Então, hoje eu tenho uma empresa que precisa ter um custo menor para que ela possa se adaptar a essas dinâmicas econômicas. Então, ela é irreversível. Contudo, o que é inovador na terceirização? A possibilidade do empresário se dedicar à atividade dele, atividade central dele e outras atividades periféricas que também fazem parte dessa atividade econômica possam ser realizadas de uma forma especializada por outras empresas que tenham know-how nesse assunto. Então, essa é uma visão moderna da terceirização. Só que qual é o nosso histórico no Brasil? O nosso histórico no Brasil é de que a terceirização foi utilizada com precarização. Porque eu utilizo empresas de intermediação de mão de obra, muitas das vezes, sem solvência econômica, que possa vir a suportar o crédito trabalhista quando eu estou diante de uma discussão judicial do trabalho. Doutor, e nesse viés aí, qual que é a reflexão que o senhor faz? O que o senhor acha do chamado plano de proteção de empregado que estava em pauta aí, que está em pauta, doutor? O plano de proteção de emprego, na verdade, ele é mais uma tentativa do governo de intervir na economia. E isso, todas as vezes que o governo faz, e já o fez isso no passado, ele faz de forma atabalhoada. Então, não há como, isso é uma realidade, não há como criar postos de trabalho sem que eu tenha condições de desenvolvimento econômico. Também temos que entender que a preservação ou a busca de níveis próximos de pleno emprego não podem ser uma negativa desse desenvolvimento. Então, o que precisamos? Precisamos, mais uma vez, harmonizar esses interesses. Harmonizar esses interesses de uma forma bem clara. Espaço para flexibilização. Espaço para a criação de regras próprias para atividade pelos próprios atores sociais. Mas sem descuidar de um único ponto. O Estado precisa, é necessário, até pela questão social em volta da relação, o Estado necessita de estabelecer um conjunto mínimo de regras que possa satisfazer um padrão de proteção contemporânea do trabalhador. Precisa ser observado, né? Agora, toda mudança traz, evidentemente, algumas incertezas, né? Mas essa oxigenação que pode ser trazida para a reforma das empresas, ela tem que ser vista também como uma possibilidade de inovações que possam também beneficiar os trabalhadores, né? Com certeza. O que vai ser necessário? Nós entendemos que as empresas buscam produtividade. Então, utilizar as ferramentas tecnológicas, até quando nós tínhamos aí a revolução dos ludistas lá na Inglaterra, contra as máquinas, entendendo que as máquinas iriam retirar postos de trabalho, que não deixa de ser, de ter um ponto verdadeiro. Agora, retroceder a tecnologia, isso é impossível. Então, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar, estamos entrando numa nova, nessa quarta revolução industrial, nós vamos precisar adaptar esse trabalhador. Adaptar esse trabalhador para que esse trabalhador possa ter garantias mínimas e, ao mesmo tempo, discutir essa nova estrutura social e de buscar, na própria sociedade, quais são as diretrizes ou quais serão as soluções a partir desse momento. Por quê? Porque fica muito claro que aquele emprego que nós sempre conhecemos da revolução industrial, que é o emprego subordinado, esse está em vias de extinção. Seria por aí, né, doutor? Agora, nós temos aí muitas, evidentemente, nessa fase principalmente, opiniões diversas de muitos, vamos dizer assim, as pessoas que são formadoras de opinião e, inclusive, que se dará muitos poderes ou poderes excessivos, talvez, para as convenções. O senhor acha que, nesse caso, poderia trazer algum tipo de malefício, doutor? Sim, eu faço. Eu repiso o seguinte, a estrutura sindical nossa, ela vem do Estado Novo, 1930, a Getúlio Vargas. Então, houve um paternalismo por parte do Estado e esse paternalismo do Estado permitiu que esses sindicatos, essas instituições, fossem absorvidas pelo próprio Estado, que ela não permitiu se desenvolver. Então, hoje, nós temos um grande problema. Fragmentação do movimento. O movimento, ele é fragmentado à medida que eu tenho a restrição da representação, buscando o quê? Uma contribuição social, uma contribuição devida, que é imposto e que é direcionada a cada uma dessas entidades. E outro ponto, a gente acompanhou alguns sindicatos há um tempo atrás, algum outro ponto. A representação sindical das diretorias, há uma dificuldade muito grande das próprias assembleias de trabalhadores de controlar a ação de quem está à frente dessas instituições. Então, em nossas reflexões, nossos estudos, e grande parte de grandes doutrinadores do Brasil, apontam de que nós teríamos aí um poder, talvez excessivo, na mão dos sindicatos, sem uma responsabilidade ou um sistema de responsabilização à altura desses esforços. É um pouquinho ultrapassado, né, doutor? Olha, meus amigos, eu quero dar um recadinho para vocês a respeito da Marins Consultoria. A Marins Consultoria Tributária é especialista na gestão e recuperação de créditos. Os serviços são prestados no âmbito administrativo e visam um legítimo retorno de ativos ao empresário em um período satisfatório. Não existe custo inicial para o estudo preliminar. Este não é um serviço de enfoque jurídico, e sim administrativo. A empresa atua com vários escritórios espalhados pelo Brasil e, inclusive, no exterior. Seja um parceiro da Marins Consultoria, especialmente você, advogado de empresas. Marins Consultoria 39024444 Acesse marinsconsultoria.com.br Ok? Um abração especial para o doutor Eliezer e toda a sua equipe, amigos aqui do ADVJUS, que vai fazer mais um ligeiro intervalo. Você sabe que é rapidinho, aguarde, por favor. Espaço Ombro Zezinho Alfaiate Confecção e aluguel de trajes 32347544 Com a importante iniciativa, A Associação dos Advogados de Ribeirão Preto lançou a Cartilha da Garantia de Direitos pela Convivência Familiar da Criança e do Adolescente. Nós falamos com a doutora Maria Conceição do Nascimento. O objetivo dessa cartilha é garantir os direitos da criança e do adolescente à convivência familiar. Entendeu? É envolvendo os profissionais que tratam nessa hora, tanto advogados como profissionais ligados, tanto da assistência social, quanto dos conselhos tutelários, da importância da convivência familiar para a criança e para o adolescente. Falamos também com o juiz da Infância e Juventude. O programa que foi lançado hoje, em parceria com a Associação dos Advogados de Ribeirão Preto, tem esse viés interessante de favorecer, de fomentar, de ressaltar a importância de privilegiar a convivência de crianças e adolescentes com a sua própria família. Nós temos que privilegiar o trabalho, a intervenção, o resgate das famílias que geram esses problemas, mas de forma a manter a criança na sua família biológica. Isso é muito importante para a criança, e isso é muito importante para a sociedade de uma maneira geral. Nós ouvimos o presidente da ARP. A associação tem esse compromisso com a sociedade, que lhe empresta credibilidade e também a própria advocacia. Hoje, no dia do advogado, estamos fazendo um serviço para a sociedade, buscando o lançamento dessa cartilha que visa valorizar a criança, o supremo interesse da criança. Por que a criança? Porque a criança é a semente do cidadão, é a semente que vai frutificar logo mais. No nosso lançamento aqui, o juiz da infância falou da satisfação de ter, por exemplo, fechamentos de alguns abrigos, e a gente quer ter a satisfação de, no futuro, ter várias prisões fechadas. que, se a gente consiga, não com essa ansiedade de plantar esse resultado, mas colaborar que exista um futuro melhor para essas crianças. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela tinha... Ok, vamos dar sequência, então, ao ADV Jus. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo o doutor Marcelo Braguini. A nossa pauta de hoje é reforma trabalhista, possibilidade e necessidade efetivas. Doutor Marcelo, é importantíssimo também, né? Falamos sobre já a convenção, mas só para bater um pouquinho mais nesse item aí, aquilo que também fica acertado ali na convenção coletiva e precisa ter realmente uma validade perante a justiça. Não pode também desconstituir aquilo que, puxa vida, foi acertado, foi convencionado. Precisa realmente ser obedecido o que está lá na convenção. É por aí, doutor. É, esse é um grande problema que nós sempre tivemos, né? Então, a Constituição Federal de 88, ela permite uma transição do modelo anterior para um novo modelo. Ela nos permite, até pela densidade das autorizações que o faz quanto aos pontos a serem elencados ou negociados através de uma negociação coletiva, de que nós poderíamos, inclusive, ter redução de salário, nós poderíamos ter compensação de jornada. Ou seja, são pontos essenciais. São pontos essenciais que permitiriam, sobre esse aspecto, que uma empresa pudesse ultrapassar um momento de crise econômica. Até porque nós não podemos esquecer que o próprio ordenamento infraconstitucional ele é favorável à empresa. Nós não podemos deixar de registrar que a Lei 11.101 de 2005, da recuperação judicial, ela traz no artigo 47 dela, bem claro, a necessidade de se estabelecer o princípio da preservação da empresa. Então, a empresa, como uma célula viva social, ela traz o quê? Uma série de benefícios, seja através de emprego, seja através de imposto, seja através de proteção de meio ambiente como um todo. Então, há necessidade de se trabalhar neste sentido. É necessário que se tenha um pouco mais de previsibilidade quanto a esse ponto e que possa realmente todos esses atores sociais, seja Ministério Público, seja sindicato, seja trabalhadores, que possam, através da atuação de cada uma dessas instituições, buscar esse caminho do meio, esse caminho que possa harmonizar esses interesses. Doutor, então, mais ou menos por aí também, de uma forma geral, essa busca dessa certa equidade com a reforma, ela pode, quem sabe, balizar novos parâmetros aí dentro da justiça de trabalhos. É mais ou menos isso daí que o senhor falou. Sim, sim. Nós precisaríamos, se discutir até a verdade, a existência de um pacto republicano entre poderes para se buscar algumas soluções essenciais ao país. Mas também, nós não podemos ressaltar só esse papel da justiça de trabalho, mas o governo em si também. Então, toda vez que nós contextualizamos essa questão do custo da mão de obra do Brasil, que realmente é o que está intencionado por trás, porque nós não podemos esquecer, e hoje eu entendo que a campanha hoje nos Estados Unidos, ela é muito clara nesse sentido. Hoje nós temos uma divisão muito clara no mundo todo entre a maior proteção e a menor proteção, porque nós sabemos que muitos empregos, empregos direcionados à classe média saíram dos Estados Unidos, saíram das grandes proteíncias para outros países do mundo que teriam menor proteção e pudesse garantir uma maior evolução, garantir um maior resultado para os investimentos. Nós não podemos esquecer também o papel do Estado, porque dentro desse custo todo, nós sabemos que nós temos alguns custos indiretos que são os nossos encargos sociais. E houve, talvez, no governo, não sei se antigo ou ainda, nós ainda não sabemos, uma tentativa atabalhoada nessa desoneração da folha de pagamento também, porque seria uma forma de não onerar excessivamente, por exemplo, setores manufatureiros que usariam a mão de obra de forma intensiva. Então, ao direcionar a tributação desses encargos para o faturamento e não para a folha de salários, nós teríamos aí uma desoneração, que não depende de solapar direitos trabalhadores, depende do quê? De uma política pública de Estado. Doutor, uma coisa também que eu acho que é bastante fundamental dentro do contexto aí, que seria possível se vislumbrar, quem sabe, uma pacificação na relação capital e trabalho. Isso aí também, eu acho que é bem forte, bem necessário. É necessário, por quê? Se não houver essa pacificação e talvez o governo tenha que intermediar isso, se não houver essa pacificação, nós temos um aumento da economia informal. Então, nós já temos algumas, até algumas posicionamentos de algumas decisões jurisprudenciais, que é as responsabilidades estruturais. Então, o TRT da terceira região foi inovador nesse sentido. No seguinte sentido, nós temos que buscar meios e alternativas, inclusive, por exemplo, da questão do trabalhador para subordinado, que é aquele que está integrado num sistema, mas não é subordinado, aquela subordinação que nós conhecemos do período industrial, para que a gente possa, de alguma forma, restringir esse mercado de trabalho informal. Por quê? O mercado de trabalho informal, ele vai gerar o quê? Custos para o Estado. Vai gerar um esgarçamento desse nosso tecido social que vai desembocar no quê? assistência social. Porque eu vou ter um trabalhador que não contribui para a Previdência Social e lá na frente não vai ter. Então, nós temos toda uma simbiose aí que nós precisamos equacionar e é imprescindível o papel, talvez, do Estado, de todas as instituições envolvidas, para que a gente possa buscar essa harmonização, essa compatibilização e convergência de interesses. Certo. Doutor Marcelo, o nosso assunto é de extremo interesse, um assunto relevantíssimo. Nosso programa é curtinho, né? E nós estamos praticamente chegando aí no final do nosso programa. Eu gostaria que o senhor deixasse aí consignado alguma sugestão ou mesmo alguma reflexão que o senhor julga importante, que às vezes, por um lapso meu, nós não colocamos aqui. Eu acredito que não há solução mágica. Não há como negar a proteção trabalhista. Por quê? Nós sabemos que se nós negarmos a proteção trabalhista, nós podemos voltar às condições de trabalho do século XVII, do século XVIII, do século XIX. Então, na verdade, nós precisamos caminhar juntos. Caminhar juntos todos os envolvidos para que a gente possa solucionar. Até porque a manutenção, se de um lado nós precisamos da manutenção dos postos de trabalho, do outro lado nós precisamos de desenvolvimento econômico atrelado ao desenvolvimento social. Eu falei com o doutor Marcelo Braguini, meu colega advogado e professor universitário, a quem eu agradeço imensamente a visita aqui no nosso programa. Muito obrigado, doutor. Foi um prazer poder estar aqui hoje com vocês. Tá certo. Olha, meus amigos, eu quero convidá-los a assistir novamente esse programa com o doutor Marcelo. Eu recomendo. É só você acessar o nosso site. É www.advjus.net Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso postado. Ficamos por aqui e prometemos voltar em breve com o programa em breve. Um forte abraço. Até o próximo. Programa ADV Jus. Qualicista Informática Automação e Serviços para a Área do Direito 3234-2720 AARP Associação dos Advogados de Ribeirão Preto Seja sócio você também. Ligue 39655158 TEM COOL Obrigado.